Música Sing the gold star For place divana Eu se vai As bean brothers Me vai Me vai Música Música Madame Música Música Dê-dê-dê, pheira gaba, caro time, phe, roxa, la delir, mare La delir, mare, roxa, la delir, mare Pheira gaba, caro time, phe, roxa, la delir, mare Rekatai utvalagi, teistrana mai agi Dê-dê, pheira gaba, caro time, pheadleba, rais, la delir, mare isi tiri kaba, caro time, pheira gaba, caro time, pheira gaba, care Era jama pagi, caroa time, pheira gaba, caro time, pheira agi Eu sei pai, as bi-brodas, me vai, me vai Eu sei pai, as bi-brodas, me vai, me vai Eu sei pai, as bi-brodas, me vai Eu sei pai, as bi-brodas, me vai, me vai Eu sei pai, as bi-brodas, me vai, me vai Eu sei pai, as bi-brodas, 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 me vai, me vai Eu sei pai, as bi-brodas, 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 me vai, me vai Eu sei pai, eu sei pai 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 Vai ter ombro, não é uma boagher B�adinha, não é uma boagher Não é uma boagher Não é uma boagher Bão é uma boagher Não é uma boagher O SIDBAI, SB BROTHERS, NIBWAII, NIBWAII Música A Vem vencer vc A Vem vencer vc Vem vencer vc Vem vencer vc Pera ar kaya paz vc Mune me enk as Exit anam e te Música 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 Música